Salve a todos, Cruciferiano trazendo mais um vídeo aqui de tutorial do Arma 3 e hoje depois das aulas anteriores que foi a limpeza da neblina, a paralisação quase que instantânea do timer e aceleração do tempo e também limpeza e coleta de lixos de destroços e cadáveres do chão, a quarta videoaula vai ser sobre respawn de veículos e também uma forma de resposta de limpeza de cenário em lixo vivo, onde você vai abandonando veículos no cenário, você, seus amigos, enfim, 20, 30 veículos no cenário abandonado no mapa vai acabar também pesando o sistema, nós vamos corrigir isso então com o próprio sistema do jogo fazendo a autocorreção da limpeza desses veículos inutilizados aí que não venham ser destruído, que ficam abandonados no cenário, é bem simples, fácil, prático, também vai demorar um pouquinho essa videoaula mais do que as outras para poder ter um sistema bem complexo para vocês entender, tem que ser bem explicado, bom pessoal, então nós vamos lá para o editor, então pessoal, estamos aqui e para fazer esse módulo de limpeza de lixo vivo no cenário, vamos chamar assim e também de respawn, nós vamos separar os respawns por módulos, então agora nós vamos pegar nosso tanque, que vai ser a parte da cavalaria, vamos separá-los, porque nós vamos mostrar como funciona, módulos de respawn de renascimento em locais diferentes e também até mesmo em respawn móvel para missões mais aprimoradas, como você vai pegar sua equipe, vai nascer na base, vai morrer no combate e renascer na base, e então deslocando até o local novamente, morrendo novamente e renascendo fluidamente nesse ciclo, mas para isso nós podemos facilitar o trajeto, nós podemos colocar um respawn móvel em um veículo e levar esse veículo até o combate e assim salvando o local que ele esteja seguro, você vai conseguir renascer após ser finalizado naquele respawn avançado próximo ao combate, ok? Então para isso nós vamos fazer alguns módulos agora, e é bem importante que vocês prestam bem atenção nessa parte, tá pessoal? Vamos apertar aqui então o F5 e vamos colocar então os módulos aqui de respawn de personagem para isso, nós vamos vir aqui na aba do F5, em módulos, vamos descer lá embaixo, em multijogador posicionar posição de ressurgimento, tá pessoal? ressurgimento, isso aqui é um dos módulos de infantaria vamos colocar o módulo de ressurgimento de veículos aqui pode ser em qualquer lugar do mapa, tá? ele não altera na situação que eu vou fazer mostrar para vocês, não altera a posição e sim o posicionamento do veículo sincronizado e não da posição do módulo do gatilho bom pessoal, então nós vamos criar aqui o respawn de veículos, clicando duas vezes em cima lembrando que você tem que selecionar o respawn de veículos aqui na aba colocar no mapa duas vezes no clique do gatilho vamos colocar um timer de atraso caso ele venha a ser eliminado, abatido, explodido num timer rápido aqui para nós poder mostrar no tutorial caso você queira 10 minutos, 20 minutos de respawn demora para renascer o veículo 2 minutos, 30 segundos, enfim eu vou colocar 10 segundos para poder mostrar bem para vocês o atraso, tá pessoal? quando ele morrer, ele ser explodido 10 minutos, 10 segundos ele vai se auto respawnar ele vai renascer no local que ele está como que ele está? você vai vir aqui em posição clica na aba posição de início é o posicionamento inicial dele do servidor então as outras abas é só dar uma lida aí que você vai entender posição de início aqui nos bilhetes caso você for fazer um cenário mais aprimorado quiser que ele renasça 1, 2, 3, 5, 10, 8 ou 15 vezes digita o número aqui em bilhetes após o limite total ele para de nascer eu recomendo você deixar nulo isso aqui sem nada para ter uma melhor mecânica do jogo e um melhor desempenho e brincadeira aqui seleção de posicionamento posição clica aqui e vai colocar em mais novo ele vai nascer 100% consertado e rearmado certo? ruínas excluir com efeito de explosão eu geralmente recomendo colocar em excluir apenas ele vai simplesmente ser excluído notificação ativo ele vai dar um sinal de alerta foi spawnado o veículo tal no respaldo tal ok show de bola você vai ter o controle se deu certo ou deu algum probleminha no respaldo então a critério seu eu recomendo deixar ativo ressurgimento forçado é quando você der algum problema o sistema ainda vai tentar forçar o respaldo dele ressurgimento quando inabilitado é quando ele fica quebrado no meio do nada o sistema reconhece ele como uma estrutura morta um alvo abatido eliminado então ele vai restartar como um outro sistema da videoaula anterior a princípio isso aqui está certo é isso aqui atraso o timer que ele vai respawnar quando morrer posição de início aqui aqui como mais novo para vir rearmado e tudo configuradinho e aqui somente excluir e é isso tá pessoal notificação ativado dá um ok simples assim bom pessoal então nós vamos configurar quais os veículos o caça vamos clicar com o botão direito conectar sincronizar botão esquerdo vai aparecer essa linha azul sincroniza em cima do gatilho de respawn de veículo e dê um clique ele está configurado para nascer neste local certo tem outro tipo de respawn aleatório de veículos que não precisa dessa linha mas eu não vou fazer isso agora para mostrar para vocês tá essa videoaula vai ser com o gatilho sincronizado o próximo veículo vai ser aquele tanque que nós temos aqui na frente nós vamos dar o clique direito nele conectar sincronizar leva a linha azul até o ponto de gatilho do veículo pronto os dois veículos já estão spawnando em timer que eu configurei aqui no módulo de 10 segundos ou a seu critério então o módulo de veículo está pronto configurado mas falta o do personagem vamos lá então bom pessoal então agora no módulo de infantaria nós temos dois tipos de maneira de fazer o renascimento do personagem certo o primeiro é você fazendo o gatilho de ligação que nem os veículos com essa linha azul e o segundo é fazendo a programação do sistema para o ressurgimento sem o gatilho de ligamento eu recomendo sem o gatilho de ligamento por um motivo quando você quer que múltiplas unidades nasçam aqui você não não perca aquele tempo de ficar ligando essa unidade uma por uma no gatilho e para isso pessoal faríamos o seguinte clicaremos com o direito nela conectar sincronizar com o gatilho imagina fazer isso em 180 unidades vamos fazer o seguinte vamos clicar aqui no gatilho tipo de infantaria ok lado dominante blue for que são a força azul caso eu queira outra facção vermelha op for ou independente ou civil no caso eu estou com a facção dos Estados Unidos blue for vamos para o blue for aqui somente a equipe azul vai nascer nesse módulo exibir para aqui você muda bota apenas para o lado certo que aí somente o lado da força azul vai conseguir ver onde está esse respawn aqui certo então somente seus aliados vão ver o respawn exato para não vir ser flanqueado por forças inimigas ao nascer notificação independente de você ou não não é necessário mexer dá um ok está pronto não caso nós fossem sincronizar o personagem sim mas a gente vai fazer o sistema trabalhar sozinho então nós vamos clicar novamente nele e vamos escrever aqui em cima no nome da variável a programação de restart do personagem onde você pode nascer aqui certo então nós vamos escrever assim respawn em inglês renascimento underline não é o sinal de menos é o underline west w e s t respawn west este módulo este módulo de renascimento é azul facção azul certo ok já está configurado sem o gatilho de ligamento para todas as unidades que for colocada no cenário tá pessoal todas mesmo se você vier colocar mais unidades futuramente no cenário tá não é necessário fazer ligamento algum nesse módulo não precisa selecionar as unidades e conectá-las tá elas já vão nascer aqui ok então nós temos aqui o respawn dos dois veículos e o respawn dos soldados mas por que nós não configuramos esse helicóptero no módulo do veículo porque este módulo vai ser individual pois esse módulo ele vai ser quando for eliminado os veículos caso eu leve este veículo até o setor do combate eu quero que ele fique lá até ele ser eliminado mas não por distância abandonada que é o que nós já vamos ver mas pra isso pra caso você tenha abandonado esse tanque ou algum outro veículo no cenário e ele não for destruído virando um lixo morto pelo sistema reconhecer ele como lixo que vai pesar o sistema ele vai ficar lá até ser destruído caso ele não venha ser destruído no cenário então nós vamos fazer o seguinte isso agora é uma opção sua tá pessoal é uma opção que você escolhe ou não fazer no seu setor no seu cenário que é a coleta de lixo viva e em distância abandonada caso eu venha abandonar esse tanque a 30 metros dele 100 metros 200 1 km ele suma do local ele respalne neste modo que ele está novamente nós vamos clicar no gatilho de respaldo dos veículos engatilhados e vamos distância abandonada certo a partir de 800 metros de distância ele vai sumir do cenário e vai aparecer no local que ele está agora certo mais novo inicial mas como eu estou no tutorial eu vou colocar apenas 20 metros ok então esse gatilho está configurado em caso de explosão dos veículos para se tornar um lixo 10 segundos ele respalna caso de distância abandonada caso que eu vá sair muito longe do veículo e não perder o local dele e ele ficar pesando o cenário 20 metros ele some do local e venha nascer na base novamente então são duas maneiras de coleta de lixo aqui sobre destroço e distância certo então pessoal porque que eu não selecionei o helicóptero nessa parte do mesmo módulo no mesmo gatilho porque caso eu venha fazer um respawn móvel nesse sistema quando eu saio do veículo com meu personagem eu me afaste dele a 20 metros como está configurado aqui ele simplesmente sumirá do local e reaparecerá como respawn na base e eu ficarei de a pé no mesmo local então como eu levei esse módulo esse veículo para ser um respawn móvel na missão eu não quero que ele volte para a base quando eu morrer porque a partir do momento que eu morro e ele está lá na missão e ele estiver sem a minha presença ele também vai spawnar sumir para a limpeza do cenário e ambos vão aparecer na base eu quero que ele fique no local quando eu morrer e ele vai ser um respawn de nascimento certo então nós vamos fazer o seguinte nós vamos copiar ou criar um módulo novo tanto faz F5 multijogador ressurgimento de infantaria seleciona no mapa dois cliques aqui no módulo de infantaria nós colocamos respawn west para que todos os soldados nasçam nesse lado da facção azul eu quero que esse helicóptero se torne um respawn mas eu não vou colocar respawn west aqui em cima é bem simplificado nós vamos colocar tipo infantaria lado dominante no caso quem tiver dominado o helicóptero ganha o respawn certo mas não eu quero que ele seja da facção azul vamos aqui em lado blue for mesmo que os inimigos tomarem o helicóptero vai ser meu respawn a não ser que eles explodam ele exibir para apenas o lado o lado vai conseguir visualizá-lo no mapa onde está o nosso respawn móvel ativado tanto fez tanto faz simples assim ok configurado e agora sim nós vamos religar este sistema de gatilho com o helicóptero mas cruce ele vai spawnar também sendo infantaria não vai spawnar também não vai é infantaria ele se tornou um respawn de infantaria onde os soldados vão nascer mas caso ele venha morrer vamos melhorar caso ele venha a ser abandonado em distância de mais de 20 metros ele não vai spawnar porque nós vamos criar um novo módulo para ele que é o ressurgimento de veículo diferente daquele módulo que nós criamos para o tanque e para os outros veículos que é de atraso de 10 segundos e distância abandonada essa distância abandonada nós não vamos colocar nós vamos selecionar então aqui o respawn de veículos atraso pode ter atraso pode caso ele venha explodir 10 segundos 20 1 minuto 30 minutos a seu critério mas não marque a distância abandonada porque eu não quero que ele suma e respawn na base quando eu morrer ou abandonar a distância permitida dele então deixa nula sem nada a distância abandonada bilhetes também não bilhetes é quantas vezes ele vai poder nascer depois disso ele não nasce mais posição de início seleção de posição mais novo 100% ruína excluir com explosão apenas excluir fica mais legal notificação ativado para saber se ele spawnou ou não tá pessoal certo para ter o controle de quando ele nasce na base por ser abatido ou algum erro ou alguma coisa ressurgimento forçado não é necessário mexer e ressurgir quando inabilitado também não tá pessoal ok então pessoal agora nós vamos engatilhar ele com o direito conectar sincronizar com o helicóptero então agora ele spawna e ele virou um spawn tá então nós temos o módulo aqui de infantaria também que é um spawn agora vamos testar então nosso cenário ainda não falta uma correçãozinha nós vamos vir aqui em cima na aba da tela à esquerda atributos multiplayer certo agora pessoal nós vamos configurar esses módulos que nós pegamos aqui se eu não configurar nada praticamente eu já estou nascendo neste módulo aqui mas eu não vou conseguir nascer no helicóptero porque eu tenho que selecionar a posição que eu quero nascer e para isso nós vamos lá em cima na aba superior à esquerda atributos multijogador para nós selecionar o nosso respawn móvel nós vamos vir aqui ressurgimento está desabilitado nós vamos pôr aqui ressurgir em posição personalizada depois que ele baixa essa personalizada ele vai abrir essa aba aqui nós vamos selecionar a opção selecionar posição de ressurgimento onde vai me dar a opção de escolher aonde eu quero nascer se eu quero nascer na base ou se eu quero nascer no helicóptero ou no caminhão ou em qualquer outro objeto que você sincronizar o gatilho certo demora de ressurgimento quanto tempo eu levo para nascer depois que eu morrer 10 segundos tá show de bola vamos colocar 5 5 segundos ok segundos minutos e horas então fica assim a sua marcação tá pessoal fica show de bola então nós vamos fazer o seguinte nós vamos subir na aba de atributos multijogador vamos colocar aqui entre 1 e quantos personagens eu colocar no cenário 5 10 15 20 no caso eu coloquei só 2 eu vou colocar 2 tá e simplesmente dando um ok fica fechado então o sistema de respawn agora pessoal nós vamos colocar o sistema de poder jogar com esse personagem notem aqui que no meu primeiro personagem o símbolo dele está com uma bolinha vermelha é porque eu vou nascer com ele eu sou obrigado a jogar com ele mas eu queria jogar com o outro personagem então você clica duas vezes em cima do segundo personagem e clica aqui na opção jogável tá então fica jogável você pode escolher ambos na seleção pode também fazer a mesma coisa com o seu personagem desmarca jogador e bota jogável e dá um ok pronto então agora eu tenho dois jogadores que eu posso selecionar qual eu quero antes de começar a partida ok pessoal então o servidor está praticamente pronto para nós testar vamos lá então bom pessoal estou aqui na aba então de seleção de unidades onde nós colocamos dois soldados no mapa e nós marcamos a opção de jogável em vez de jogador então nós temos as duas unidades aqui para serem jogadas por mim e elas também vão ser geradas no cenário vão entrar junto comigo para jogar no cenário a não ser que eu desabilite aqui agora somente eu estarei jogando mas eu quero que o personagem nasça e venha jogar comigo então clica aqui ativar ou vice e versa ativa aqui embaixo também bom vamos lá então vamos nascer como especialista lá em explosivos e vamos fazer o teste aí das nossas configurações podem ver pessoal que nós temos três dois setores de respawn o respawn da base que é esse aqui e do helicóptero a base o respawn móvel vamos nascer na base para mostrar para vocês como é que funciona pronto eu nasci o personagem também certo todo mundo está aqui mas eu quero criar um módulo que vai me levar diretamente no hangar dos aviões eu quero ser piloto eu quero nascer lá eu não quero nascer lá aqui e sair correndo eu não quero nascer aqui e correr até o blindado até o veículo eu quero que tenha um respawn lá ok então antes de testar o respawn móvel nós vamos criar esses respawn vamos voltar para o editor podemos simplesmente clicar com a letra o botão esquerdo e dar um ctrl c e colar aqui aonde vai ser o respawn desejado simples e fácil pronto tá então nós temos três respawn vamos colocar nosso veículo mais a frente para não ficar muito em cima do outro respawn para visualizar melhor e vamos testar então nosso servidor novamente bom pessoal então aqui já mudou a nossa situação nós temos nós temos então para quem é tripulante de veículos pode nascer no setor de veículos e quem é a parte aérea aviador piloto nasce no hangar de pilotos e quem quer nascer de infantaria nasce na base isso serve para quando você colocar mais coisas ao redor mais veículos mais aeronaves e caixas de suprimento para infantaria vamos nascer então agora no nosso hangar de avião para testar o respawn como está funcionando vocês já viram vamos dar mais um respawn vamos nascer em outro módulo pronto então aqui está o respawn vamos nascer no respawn do veículo lá do blindado estamos aqui em outro setor de respawn e vamos no último respawn móvel bom vamos lá então vamos selecionar nosso respawn móvel e estamos então no respawn móvel vamos fazer um teste diferente agora pessoal nós vamos decolar com esse helicóptero vamos tirar ele da base e vamos fazer o terceiro e último teste de respawn bem efetivo vamos simular que nós estamos indo aí numa missão e largamos nosso respawn escondido atrás da fronteira inimiga onde vai facilitar nosso acesso pela inserção de retaguarda e avançada das equipes certo ok então está aqui o nosso respawn móvel que está na frente de controle do campo de fogo e vamos nos suicidar aqui e vamos tentar respawnar lá na base como nós tivesse sido eliminado ok estamos aqui nosso respawn móvel está lá estamos nascendo na base caso nós queremos nascer no respawn móvel simplesmente nós selecionamos o respawn móvel agora sim ele está funcional tá pessoal era isso que eu queria mostrar para vocês pronto nasce dentro do helicóptero do caminhão do veículo ou próximo a um objeto sincronizado então é isso tá pessoal a parte do respawn agora como vocês podem ver nós configuramos lá a distância abandonada nós estamos a 0 metro do local tá e nós configuramos 15 metros 20 eu não lembro direito mas eu já estou a 30 metros 40 e não sumiu o veículo porque ele não está no gatilho de respawn por distância certo então pessoal nós vamos lá nos suicidar novamente e vamos testar isso com um veículo sincronizado no módulo de respawn por distância lembram que o nosso tanque nosso blindado está configurado no módulo de respawn de veículos como vocês podem ver eu nasci na base e o nosso helicóptero ainda continua lá então ele não vai voltar até ser eliminado mas o nosso tanque nossos veículos sincronizados naquele gatilho sim eles vão renascer assim que nós os abandonar vamos fazer o teste então lá com o nosso respawn móvel pronto podem ver que ele está abatido e creio eu que em 10 segundos ele já vai spawnar no local que nós configuramos ele está ali então acabou de spawnar ali como vocês podem ver está 100% funcional vamos testar então nosso veículo armado nosso tanque de guerra que foi configurado no gatilho de respawn por destroço por finalização ou por distância abandonada se funcionar ele funciona qualquer outro veículo dentro do diâmetro que nós engatilhar no mesmo módulo tá pessoal vamos lá 14 15 pronto respawn está na base tudo funcional por distância limpeza de cenário 100% completa tá pessoal pode aumentar a distância do respawn caso você venha se afastar do veículo isso fica a critério de cada um eu usei isso para mostrar para vocês mais rápido tá pessoal então o nosso cenário todo está configurado já está pronto para gerar missões tá pessoal coleta de lixo 100% e assim tudo mais eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial dessa videoaula ela foi um pouquinho extensa mas valeu muito a pena porque você eu garanto que aprendeu muita coisa aqui para quem é novato ou quem não manjava ainda nessa parte de edição do arma 3 a partir de agora então nós vamos estar elaborando uma missão rotativa tá pessoal vamos escolher um modo bem legal para nós poder nos divertir tanto no modo single player com amigos no cooperativo e também no modo global na internet no global multiplayer tá pessoal então é isso espero que tenham gostado forte abraço a todos se inscreva no canal deixa aquele like e ativa o sininho para receber no outro vídeo que eu vou estar postando valeu falou ol e aí o